Fique ligado em nossa nova programação aqui no canal 7 e 99 TV São Carlos Esta semana no programa Zé Mário Sobrinho Gente, sábado à tarde, o que você vai fazer? Dá um pulinho aqui na estação de trem aqui de São Carlos Vamos só ver o que tem, tem uma feirinha de artesanato Tem que conhecer o artesanato da cidade, ver quantos artesãos tem Que as pessoas nem imaginam a quantidade de artesanato que tem na cidade Gente, está vendo essas coisas aqui? Bolo, maçã do amor, pirulito Isso daí parece que é de verdade, mas não é não, o que é isso daqui? Dá uma pintura a óleo Essa pintura aí dura anos ou tem validade? É para o resto da vida, quem tiver um quadro desse, morre e o quadro fica Gente, nesse mundo de body piercing, essas coisas de tatuagem, perfurações Olha cada coisa louca que tem Específico desse vídeo Isso daí o cara fez de verdade Ele furou a pele e colocou o iPod dele lá no braço Eu sou nosso caçulinha, né? Vem, que bom Você é o? Vagnino Você faz o que na banda? Eu não faço mais nada Como eu falei, aprendeu a tocar um, aprendeu a tocar todos E o saco é difícil de tocar? Não, não, é só mais o sopro, pelo menos, que é mais difícil Mas assim, o chaveamento, a técnica dele é tranquilo Teclado e sintetizador, não é igual, né? Quando a pessoa vê lá, aquele monte de teclas lá, não é tudo igual Tem uma diferença A pessoa que aprende a tocar teclado ou piano, seria o ideal aprender piano Ela toca todos os teclados, né? É que a execução do instrumento, por exemplo, o sintetizador Você não vai usar para fazer harmonia, por exemplo, duas, três notas ao mesmo tempo Gente, Rede de Educação Ambiental é daqui de São Carlos E eu estou aqui com a Bel e com o Daniel Bel, tudo bem? Tudo bem Bel, fala para a gente, que evento que vai ter agora aí da Rede de Educação Ambiental? Então, todos os anos a gente realiza o EA Que é o Encontro de Educação Ambiental de São Carlos Esta semana, no programa Zé Mário Sobrinho TV São Carlos Canal 7 e 99 Na TV a cabo Luz Legenda por Sônia Ruberti